Oi pessoal aí do canal Carreel Produções estamos aí com mais um vídeo para vocês esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho eu estou precisando aqui para mim fazer uma conexão nesse cabo para mim tá ligando o som que sai aqui da mesa de som para mim está ligando numa caixa sem passar por um rádio amplificando então eu preciso de uma entrada fêmea para estar fazendo essa conexão aqui ó então peguei aqui de uma placa essa entrada ela estava aqui nessa placa tirei dali peguei aqui dois pedaços aqui de fios e vamos estar aqui soldando está soldando essa parte de cá e agora vamos estar soldando aí o outro lado esse outro lado aqui e deixa eu tô pegando aqui ó a pasta para solda e vamos estar agora estranhando aqui a ponta aqui do fio que saiu aí a solda vamos estar fazendo novamente esse aqui é um vídeo rápido só para mostrar para vocês aí fazendo aqui esse adaptador aqui para conexão ali de um cabo vamos ver se agora vai soldar bom tá aí é uma saída fêmea agora é só estar conectando na saída ali da mesa de som e o som vai estar passando aí então para a caixa essa parte aqui ela está saindo da mesa de som para que eu possa estar passando o som para uma caixa sem passar por um amplificador ou por um rádio eu poderia estar pegando aqui colocando as duas pontas assim amarrando aqui ou poderia estar cortando o fio também aqui deixando as duas partes assim era só ligar mas eu achei essa conexão aqui então vai ser assim eu vou tá conectado aqui o som sai lá do computador vai para mesa de som a mesa de som ele vem aqui e nessas duas partes aqui agora eu vou estar ligando os fios que vem da caixa de som eu ligo um fio da caixa de som aqui outro fio aqui então som vai estar saindo da caixa de som e pela mesa de som ali eu posso estar regulando ali a altura do som ok então fica para vocês aí mais um vídeo esse é o nosso canal Carriel Produções você que ainda não se inscreveu se inscreva aí no nosso canal temos vídeo diversos para vocês estamos aí toda semana postando vídeo novos e você também não esqueça de deixar ali o seu joinha não esqueça de ativar aí o Sininho das notificações para que o YouTube possa estar notificando você a cada vídeo aí que nós postamos em nosso canal também não esqueça de estar compartilhando isso com todos os seus amigos todos os seus contatos o canal Carriel Produções temos vídeos diversos ali temos também trabalho da obra missionária levando aí crianças para a igreja trabalho que nós fazíamos aqui em casa escola bíblica dominical em casa então vale a pena você se inscrever e para você também que gosta aí do segmento gospel temos uma rádio gospel é a rádio web gospel despertai estamos aí com uma programação 24 horas no ar levando sempre o melhor louvor palavra de Deus pregação nós estamos aqui irmãos estamos aqui ao vivo pregando temos oração temos também é um momento da participação aonde você pode aí a sua casa no seu trabalho através aí do WhatsApp estar pedindo o seu louvor mandando o seu hino para quem você quiser nós vamos estar deixando aqui o link na descrição aqui do vídeo para vocês então tá aí algo simples para você está fazendo e também na sua casa forte abraço até mais